As faculdades nos Estados Unidos, eles não olham só nota, eles olham você como inteiro. Esporte sempre ajuda, ou tocar um instrumento ajuda, trabalho voluntário sempre ajuda. Eu acho importante tentar se descobrir e preparar desde cedo, se você tem interesse em ir para os Estados Unidos. Foi muito desafiador o meu começo nos Estados Unidos, como imigrante, como atleta e como estudante. Treino eram todos os dias, eu acordava 4 horas da manhã para poder fazer lifting, treino, academia, né? 6 horas da manhã a gente corria, de 8 a meio-dia a gente tinha aula, e de tarde a gente tinha treino, que eram 4 horas de treino. E depois do treino a gente tinha recovery. Eu chegava no meu quarto, 8, 9 da noite, morta, estudava até meia-noite, uma, para acordar 4 da manhã de novo. Então, dormia muito pouco e estudava muito.